Bom, vou passar aqui um pouco de querosene Aproveito pra verificar se tá tudo certo Não tem nada que vai atrapalhar E também pra não ficar gordura, né? Pelo menos aonde vai ter o contato da junca com a cola, né? Vamos certificar Vamos pra polêmica aqui, galera, que nem eu falei já Eu entupi e junto aqui de cola, como queiram chamar esse negócio aqui Mas... Ó, galera, tá vendo ali, ó? Cabo do velocímetro aqui, ó Então, aqui tem um sensor junto do lado aqui Esse cabo do velocímetro aqui, ó Ele vai preso no sensor ali, ó Embaixo do carro aqui É a marcha lenta Vamos dizer assim que é a marcha lenta Com o carro andando Do escorte Quando você tira o pé Você tá andando Você tira o pé pra parar numa esquina O que dá informação pra injeção Que o carro tá diminuindo a velocidade E ele precisa controlar a marcha lenta É esse sensor aí, ó O meu Tá muito zoado Quebrou o fio E o carro tava morrendo já Faz tempo já Se eu parar numa esquina O carro morria Só que você dá a partida Ele pega a marcha lenta Funciona, normal Só que o carro em movimento Não tava chegando informação pro módulo Que você tá diminuindo a velocidade Pra ele compensar na marcha lenta E aí, censura aí, ó Então eu vou trocar ele agora Tá vendo o fio Tá tudo desencapado Tudo zoado Já rompeu o fio Tô sem informação de marcha lenta De velocidade É o sensor de velocidade Do Escort Zetec Ele fica aqui embaixo Aqui, no câmbio Então vamos arrancar ele fora E vamos comprar um novo Já comprei O sensor novo Ele vem até Coberto com uma manta aqui Coloca ele assim lá Pra gerar menos calor na peça Tomadinha zerada Aqui entra o O cabo Do acelerador O cabo do velocímetro Isso aqui vai lá dentro Isso aqui que muita gente Muitos Zetec aí Tá com problema de marcha De carro morrer Conforme tá andando Você vai parar na esquina No semáforo Você pisa no embreagem O carro morre É esse Desgraçadinho aqui, ó Esse aqui ainda é original Ford Esse aqui é original Ford Vem com uma malha aqui Mas eu vou fechar de fita isolante Aqui também Pra isolar mais ele Não sei por que que não vem Essa manta até em cima E eu vou colocar ele assim Do jeito que ele tá aqui, tá? Pra não ficar torcendo o cabo Eu vou ter que rosquear ele lá Então eu já vou rosquear ele Do jeito que ele tá aqui, ó Depois eu vou abrir aqui Vou esticar lá no motor E clipar ele no No conector lá Bom, e aí? Não era esse sensor Que vocês acabaram de ver Esse sensor é outro Eu vou até sentar aqui Pra explicar pra vocês Esse sensor aí É uma das coisas Que muita gente discorda De dizer até que tem problema Eu até expliquei no vídeo lá E mostrei trocando esse sensor Não é caro Perto da dor de cabeça Que ele dá Mas o carro tá morrendo Você para na esquina Ele morre Você para no semáforo Ele morre Você pisa na embreagem O carro morre É esse sensor aí Bom, mas vamos retomar Qual era o problema Do carro que ficou falhando O cilindro Quando deu partida Pela primeira vez Vocês viram ali Deu algumas viradas Na partida Naquele vídeo E só pro motor girar Não tava com faísca Só pra subir o óleo Pra movimentar o óleo Pra subir o óleo Pro cabeçote Depois que deu partida Com faísca O carro ficou falhando Parecia que tava falhando Cilindro Já contei essa história Lá no outro vídeo Já coloquei Coloquei Aí quatro vezes no ponto Eu pus esse motor Na mesma noite Conversando com os Zéas Da Fusion também Tão pegando informação Por que que tá falhando cilindro Se tá tudo normal O carro não tem problema nenhum Eu achei Quebrou o motor O motor Por fim Por fim Virou o dia O Felipe Que tava me ajudando ali Também a gente fuçou Pra tudo que é lado E foi descuido Simples descuido Aí o Felipe O Felipe chamou o Igor Que é um parceiro Que trabalha numa Numa oficina Aqui na cidade Cara Pra ele vir dar uma olhada Porque de repente A gente tava ali O tempo inteiro Passou Despercebido alguma coisa E realmente tinha passado Ele veio Ele conferiu o bico Ele conferiu vela Ele conferiu o cabo de vela Ele conferiu um cara Um monte de coisa Tudo perfeito Deitou embaixo do carro Você acredita que Uma das mangueiras de vácuo Do coletor Tava fora Passou despercebido Na hora de mexer no coletor Essa mangueira desconectou E eu não A gente não desconectou ela Então a gente não imaginou Que ela pudesse estar fora E sim Era uma mangueira de vácuo Essa mangueira de vácuo Tava dando a ideia De que o carro tava falando Falhando o cilindro Muito Ou tava falando de cilindro Ou esse motor Tá fora de ponto Ou esse Ou quebrou o motor lá E ferrou Com uma coisa lá pra baixo É Por fim Era uma mangueira de vácuo Então Pro senhor Isso aí é uma ideia É mais uma Dos cortes Zetec Uma mangueira de vácuo Pode De repente Acontece dela Quebrada Ela rachada Ela escapar lá E você vai dar partido No dia de manhã Ou você tá andando com o carro O carro ficou quadrado O carro falando cilindro O carro Falou quebrei 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 O que aconteceu Não De repente Você pode até ter quebrado Mas Essa mangueira de vácuo Do coletor de admissão Então tem que ficar esperto É A gente apanhou nessa mangueira aí O Igor Como não tava integrado ali O tempo inteiro Ele Vamos Até pelo conhecimento dele Cara Ele entrou embaixo do carro A hora que ele conectou Deu partida no carro O carro ficou desse jeito aí Que vocês vão ver agora Vamos lá A gente tem que ficar Agora A gente tem que ficar Tomada vem lá de baixo, ó, aqui e conectado aqui, ó, tá conectado aqui, passei uma fita isolante aqui pra não ficar o fio amostra, já tá conectado no sensor. Aqui eu já montei lata, já montei suportes, eu vou conferir os parafusos dos bicos aqui, está tudo em ordem, e depois vai faltar colocar essa capa aqui, mas vou colocar depois essa capa. Primeiro eu volto, agora eu vou trocar o óleo, depois que eu trocar o óleo eu vou fazer o ciclo da água algumas vezes, naquele esqueminha que eu vou mostrar, vou tirar aqui, deixar solto e tal, vou mostrar pra vocês, e vou trocar esse aqui também, tem esse reservatório novo aqui de água, vou trocar, mas primeiro eu quero, vou tirar essa mangueira fora, pra ela expulsar essa água, esse barro que está lá dentro, já levei com salopan aqui, tá limpo aqui, limpo, mas está bem usado, sabe, tem barro encostado e tal, mas aqui é só pra entrar água, eu vou expulsar ela pra essa mangueira aqui, jogando no balde, depois eu venho com a água limpa, desmineralizada, olha, esse óleo que saiu da lá, está esgotando ainda, o resto, esse não está tão contaminado, esse óleo aqui tem 3km, esse óleo aqui, foi quando eu descobri, que estava entrando água no óleo, aí eu corri, troquei o óleo, só pra não garantir, não perder o par de baixo, pus, vim aqui, parei em casa com 3km, esse óleo tem 3km, outros, ele não está tão contaminado de água, mas ainda tem ainda, um pouco, nesses 3km, apesar que fica um pouco no cabeçote também de óleo, tinha um pouco de água ainda, ainda tem, né, então eu vou colocar óleo agora, vamos dar partida, funcionando, vamos esperar, ligar a ventoinha, a mangueira aqui já começou a esquentar, vou colocar pra ver agora, vou esperar pra ver se não vai dar nenhum vazamento ali, eu acho que não, aqui no coletor também, está ali boa, tá sócando, o micróxone está nova, o sensor de velocidade novo, Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ligo A21 Já vem baixando rapidão, vamos ver com quanto ela vai parar ali Ligo A21 Ligo A21 Ligo A21 Olha lá com quanto que ele entregou Ligo A21 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 Vamos desligar e vamos lá ver. A água está suja pra caramba ainda, mas já está bem. Não baixou nada de água, a água está zerada. Vamos ver a qualidade do óleo. Não tem água no óleo. Zero. Não temos água no óleo. Achei que fosse baixar um pouco o líquido de água, mas não baixou. Vou precisar fazer uma limpeza. Esgotar essa água. Vou outra. O reservatório não está fervendo. E pelo jeito também não temos vazamento. Vamos ver. Não. Não temos vazamento. Nenhum vazamento aqui, nenhum vazamento aqui, nenhum vazamento aqui. Não demorou. Só que agora eu vou voltar, vou lá na... Vou comprar mais 5 litros de água sem minério lá. Vou comprar mais 5 litros pra fazer mais um ciclo aqui de água do radiador. E... Acho que demorou. Não está vazando pra nenhum lado. E boa. Bom, mais um vídeo se encerrando. É... Na verdade, o ciclo, né? Dos vídeos se encerram agora. Tem uma playlist de todos os vídeos dessa sequência que eu fiz do Escort Zetec. 1.898, minha peru Escort. É... Espero que vocês tenham gostado. Pode ser que eu venha fazer mais um vídeo, logo, logo. Mais alguns até sobre o Escort Zetec. É... Porque logo eu vou fazer a troca da água. Então, eu vou andar aí uns 20 dias, aí um mês. Com a água e o aditivo. É... E vou parar, esgotar toda a água. Fazer mais alguns ciclos de limpeza. Sem produto de limpeza. Não vou colocar produto de limpeza de radiador. Esse ciclo que eu falo é... Esgotando a água. Enchendo de novo. Colocando o motor pra girar. Esgotando a água. Enchendo de novo. Sabe? Colocando a mangueira lá. Abrindo aqui. Deixando vazar. E fazer circular. Tá? Fechar. Deixar o motor esquentar. Abrir ventoinha. Ligar o ar quente. Pra também a água ir lá no radiador do ar quente. Então, provavelmente eu vou fazer isso daqui uns 20 dias, um mês. Beleza? Se liga que continuamos com nossos trabalhos na arrancada. Então, pra você que chegou agora. No canal tem muito vídeo aí de prova de arrancada. Vai continuar as coberturas 2021. Conforme a pandemia vai nos deixando. Vai continuar sim as coberturas KM Sport arrancada. KM Sport não parou não. Logo, logo vamos ter aí lista área 19. Conteúdos da lista. Conteúdo de outras listas. O Listas Brasil. Velopark. Race Valley. Uberland. Arena Race. E mais algumas outras pistas aí. Maunero Camboriú. Tudo deu certo. Então, tem muita coisa pra acontecer aí em 2021. Beleza? Quero agradecer o Felipe por ter dado essa força. O Oseias da Fusion. Também por ter dado uma força. Todas as vezes que eu precisava, mandava um zap lá. Os caras respondiam. O Padilha por ter feito esse corre do cabeçote pra nós aí. Dia 29 de dezembro eu levei o cabeçote lá. Ele abriu a loja só pra passar, pra dar um passo no cabeçote. Pra eu poder montar esse carro. Porque esse carro é um carro que eu uso pra trabalhar. Então, eu não podia ficar sem ele. E todo mundo aqui no interior ia voltar a trabalhar depois do dia 10 de janeiro. Eu tô gravando com vocês. Hoje é dia 3 de janeiro. Eu tô gravando esse vídeo. Vocês estão assistindo bem mais pra frente. Mas eu tô gravando isso pra vocês dia 3 de janeiro. Então, pra vocês terem uma ideia. Então, eu fiz esse carro em 3 dias, praticamente. Que eu preciso dele. O carro que eu tava andando. Que eu fui buscar a ferramenta. Que eu fui levar o cabeçote. É um carro do meu pai, pra vocês terem uma ideia. Emprestado. Então, eu uso esse carro. Preciso dele pra trabalhar. Preciso dele pra fazer o corre na arrancada. Então, é por isso que eu precisava agilizar o processo. Eu não podia esperar até o dia 10, 15 de janeiro. Pra mandar esse bloco pra uma retífica aqui na minha cidade. Que é a Araras. Pra poder mexer e montar. Esse carro ficar pronto dia 20. Então, eu não tinha essa possibilidade neste momento. Então, foi por isso que eu resolvi. Vou fazer. Vou desmontar. Pedir uma força pro Felipe. Que trabalha comigo também aqui na parte de audiovisual. Pra me ajudar. Você me ajuda? Eu vou desmontar. Vou montar. Vou levar o cabeçote. Vou pedir ajuda. Beleza. Beleza. Bora lá. Então, eu fiz esse carro em 3 dias. Pra eu realmente não ficar a pé. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Por ter acompanhado esse conteúdo até agora. Se liga que logo tem mais conteúdo. Eu vou trazer outros conteúdos também. Parecido com esse. De outros carros. Ou até do Score Zetec mesmo. Que tem muito BO na Score Zetec. Que é simples de resolver. E muita gente, de repente, bate cabeça. Ou até você pode resolver na sua casa. O problema não precisa levar no mecânico. É um sensor que você vai comprar na Autopé. Se você mesmo troca. Você resolve um BOzão. Que você já tá há meses com o carro. E não sabe o que fazer. Beleza. Muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal. Clica no gostei. Comenta. Compartilha. É nóis. Que é heróis. Se liga que logo. Tamo junto novamente. Valeu. Tchau. 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 Tchau.